Olá, irmãos e irmãs em Cristo, estamos aqui hoje com o Diácono Francisco, que veio participar da sétima noite da Festa do Padroeiro de 2022. Francisco, o que o Senhor achou da nossa festa? Como é estar aqui novamente? Primeiro, eu dou uma satisfação enorme estar aqui com essa comunidade maravilhosa. Eu fiquei surpreso pela participação da comunidade, muito bonita a festa, e por fim desse momento de hoje de mostrar os príncipes e princesas da festa, ficou muito bonito mesmo esse momento desse sétimo dia. Realmente foi muito lindo o desfile, né? O que o Evangelho de hoje mais chocou no Senhor? O que é que o Evangelho de hoje, qual a mensagem principal que o Evangelho veio nos passar? O Evangelho de hoje, ele é muito bonito, né? Porque cada um de nós tem que ter, nós temos que ter a coragem do leproso e a sensibilidade de Cristo, né? Juntos, esses dois pontos, né? A coragem, a ousadia daquele que necessita, que estava precisando, que era o excluído, mas acreditou nele e acreditou na sensibilidade do Cristo, que ao mesmo tempo se sentiu irmão e foi até ele para curar o seu mal e reintegrá-lo ao mundo em que vivia, que ele naquele momento era marginalizado. Nós hoje temos em nossas comunidades muitos marginalizados, muitas pessoas indiscriminadas, excluídas, e temos que acabar com isso. Temos que pensar no outro como se fosse você mesmo. É isso aí. Agora, eu queria pedir para o senhor fazer um convite para as pessoas virem, né? Participar desses últimos dias de festa, porque infelizmente já está acabando, só temos até domingo, né? E eu queria que o senhor fizesse um convite para mim e para todos aqueles que estão a nos escutar. Realmente, quando já tem um ditado que diz, o que é bom dura pouco, né? E eu venho acompanhando através da mídia de vocês, todos os dias da noite de novena, e cada dia que passa, um dia é mais bonito do que o outro. É verdade. E esse convite fica para que vocês venham participar desses últimos dias que vai acontecer, porque, olha, choveu, choveu muito, o céu chorou de alegria pela festa de Santo Onofre, e venham participar, porque está tudo muito bonito. É isso aí, pessoal. Venham participar da festa de Santo Onofre. Já está nos últimos dias, mas já há tempo ainda. Todos os dias, até sábado, vai estar acontecendo o Momento da Graça, ao meio-dia e novena às sete horas da noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.